Você deseja saber o que é a Matrix? Ela é um mundo que se apresenta aos seus sonhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para a sua mente. Nas passagens da Bíblia o Apocalipse é previsto. 2011 vivemos na Era do Anticristo. Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão. Isso não é teoria, é conspiração. Agenda do...